Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal e hoje é dia de resenha de base e eu vim falar pra vocês sobre a nova, recém-reformulada base Ultramatte da Eudora. Eudora andou mexendo aí na linha Soul, reformulou algumas fórmulas que já existiam criou novos produtos e mudou as embalagens e o conceito, né, assim, da linha dentro da marca, né vocês sabem que eu já amava a antiga Ultramatte, era uma das minhas bases favoritas, principalmente pro dia-a-dia e a gente fica com aquele medo, né gente, não é mexendo que já tá bom, não tem como dar certo a gente fica com aquele medo, pra quê? Pra que mexendo que já era bom? Então vamos descobrir juntos se o negócio ficou bom ou se deu ruim A base vem nessa embalagem de bisnaga com a transparência aqui que dá pra ver o tom a embalagem contém 25ml, que já é um ponto assim negativo, porque normalmente as bases do mercado vêm com 30ml então vem um pouquinho menos e segundo a marca, a base proporciona uma make à prova de fotos com pH eles escreveram fotos com pH e pele sequinha o dia todo contém vitamina E, efeito antipoluição FPS 15 é perfeita para usar no dia-a-dia perfeita para uma pele sequinha, protegida e radiante eles aumentaram a gama de cores, né, finalmente agora a base tá disponível em 12 tonalidades eu acredito que eu recebi todas, então eu vou colocar o swatch pra vocês verem depois de todas as cores e é isso, gente, ó, bisnaga tradicional que não vaza só sucesso, é bem pequenininha também, bem prática de carregar falando de valores, de onde vocês encontram, né vocês encontram, eu adoro, no site da marca e também com todas as consultoras que estão espalhadas aí por todo o Brasil o preço dessa base tá saindo por R$42,00, acredito que seja a base mais em conta, né, mais acessível da marca na verdade, gente, já acabei de conferir aqui, eu não recebi todas as cores, eu recebi 10 cores, tá, somente ficou faltando duas hoje eu vou usar com vocês a cor 13, eu também testei a cor 10, só que eu achei a cor 10 um pouco laranja, sabe não deu, e a 13 já tem um subtom mais negro, então eu gostei mais da 13 ela é bem consistente, tá, ela não chega a ser aquela líquida que escorre, tá vendo, também não chega a ser cremosa, cremosa mas ela é mais consistente, ó tem um cheirinho típico, clássico da Eudora, um cheiro que não me incomoda, tá e eu percebo que depois que seco eu não sinto mais esse cheiro, então pra mim é tranquilo com relação a isso então vamos lá, eu vou começar a aplicação aqui desse lado com a esponja primeiramente então vou colocar uma quantidade aqui e vou vir com a esponjinha da Marissa Ad pra Oceane que está devidamente umedecida pra espalhar não tive problemas na aplicação dessa base, tá apesar dela ter um acabamento bem mate que eu vou falar pra vocês depois, dela ser bem sequinha acho que por conta dela ser mais cremosinha ela te dá o tempo, sabe, de você trabalhar e espalhar ela no rosto então pra mim foi bem tranquilo com relação a isso e tá aqui o resultado de uma camada de base aplicada com a esponja eu achei essa cobertura média, tá, gente é uma cobertura que é muito boa, já dá bastante diferença e pra mim é uma cobertura bem satisfatória, tá já conseguiu dar aquela boa amenizada nas minhas olheiras, nas manchinhas e deixou uma cobertura bem bonita bom, eu vou já também espalhar aqui desse lado com o pincel Kabuki dando batidinhas a aplicação com o pincel também foi bem tranquila não tive problemas bom, gente, esse é o resultado da base aplicada no rosto inteiro a base ela seca bem rápido ela senta rápido na pele ela fica seca, mas ela não fica desconfortável, sabe você não sente repuxando mas eu já tô sentindo que ela já tá começando a marcar algumas linhas, ó deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês principalmente aqui na região dos olhos, ó, das linhas dos olhos já tá marcando e aqui na testa também, ó, tá vendo? eu vou aproveitar que já deu tempo, assim, da base assentar desse lado vou pegar um papel pra gente fazer o teste de transferência vou pressionar aqui e, gente, ela transfere ó, essa é a transferência da base realmente uma transferência bem pouca aproveitei que tô somente com a base no rosto já tirei aquela boa e velha foto com flash pra gente ver se estoura, né? já que ela promete ser boa em fotos com o PH esse tom, ele estourou sim vocês vão ver na foto aí com flash que deu uma estourada eu aproveitei também pra tirar uma foto sem flash pra vocês verem como é que tá, assim, ao vivo, né? assim, pessoalmente o tom dá pra ver que o tom dá pra usar mas, assim, eu não acho que ele seja aqueles tons, assim, certinho, certinho, sabe? mas tá dando pra usar eu não sei se talvez algum dos tons que eu não recebi que eu acho que eu não recebi o 25 se o 25 poderia dar mais certo enfim mas eu tô satisfeita, assim tá dando pra usar esse 13 de boa mas ele estourou, né? como vocês viram bom, aqui no site não fala nada sobre resistência à água e suor eu acredito que eu vi isso no Instagram da Eudora quando eles postaram isso e falaram que ela era resistente ao suor e à água mas aqui no site não tem falando nada a antiga a gente já sabe que era resistente porque ela passou no teste do carro então vamos descobrir se essa nova vai passar também Oi gente, voltei com mais um teste do carro neste canal hoje a gente vai descobrir se a base nova reformulada Eudora Soul Ultramatte é ou não é resistente ao suor ela promete ser lembrando que a primeira fórmula cumpriu com maestria essa função então vamos ver se ela vai novamente repetir este feito tô falando bonito hoje é galera, acho que deu, né? acho que tá bom vou pegar meu papel de cheio e vou pressionar aqui aquele suspense base que a gente sempre faz ui não sei por que que eu tô com vontade de falar ui toda vez que eu bolso papel gente ai meu Deus, eu tô tão feliz esse ano mas não saiu nada de base eu não sei por que que eu dei esse grito mas é isso gente mais uma vez Eudora conseguiu a base continua sendo aprovada no teste do carro e é isso deixa eu ir embora daqui gente, voltei com a minha pele pronta apliquei corretivo pó e fiz um contorno aqui rapidinho agora são 10h28 a gente começa nosso teste de duração ela fica assim com um acabamento bem sequinho, tá gente? fica bem mate mesmo a única coisa que eu não gostei assim de cara foi aqui na região dos olhos porque já assim de início já ficou bem marcado aqui as linhas então não curti muito aplicar ela nessa região, tá? mas de resto sem nenhuma outra reclamação, tá? também não consegui ver nenhuma diferença assim de cara entre os dois tipos de aplicação, né? com o pincel e com a esponja tá bem parecido dos dois lados e é isso gente vou terminar a maquiagem vou ver meu dia e mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês como é que a base se comportou e pra dar minhas considerações finais gente, voltei depois de um pouco mais de 5 horas com a base vou mostrar pra vocês agora o take de como que tá a pele com relação à oleosidade minha pele tá começando a ficar oleosa do lado que eu apliquei com a esponja a oleosidade tá menor ainda, tá? do que do lado que eu apliquei com o pincel lembrando que pra quem não me conhece minha pele é mista mas é bastante oleosa na zona T eu moro num lugar que tá muito que é muito quente, né? inclusive está muito quente hoje e normalmente a minha pele começa a ficar oleosa ali por volta de 3, 3 horas e meia então ela está começando a ficar oleosa com mais de 5 horas de maquiagem o que é maravilhoso e o que que eu senti com relação às linhas? eu senti que ela marcou minimamente ali a região do bigode chinês marcou mais o lado que eu apliquei com o pincel não marcou as minhas linhas da testa o que até fiquei assim surpresa, né? porque assim que eu apliquei ela já começou a marcar e aí eu pensei que ia dar ruim mas não sei o que acontece com as horas mas ela não marca porém, não rolou de jeito nenhum ali na região dos olhos, né? como vocês viram ali tá muito, muito marcada, acumulada tá a coisa mais horrível do mundo e olha que eu usei um corretivo hidratante que é o da Too Faced por cima pra ver se me ajudava ali na situação mas, gente, fica péssimo principalmente o lado que eu apliquei com o pincel tá muito, muito marcado tá muito feio e é isso, gente é uma base que me surpreendeu muito com relação à duração principalmente em dias quentes ela segura muito bem eu já cheguei a usar ela por um dia inteiro inclusive até tirar fotos com ela no sol sem retocar ela durou muito, muito bem ela meio que mantém a oleosidade da pele assim como se a pele estivesse começando a ficar oleosa, sabe? meio que ela segura e a pele não fica mais oleosa que isso é incrível com relação aos ingredientes infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês porque eu não consegui achar na internet e como eu recebi da marca eu recebi as bases sem a caixinha elas vieram soltas numa maleta então não tem os ingredientes ou tem? tem! esperei que eu vou fazer agora tudo bem e sobre os ingredientes não tenho nada de ruim pra falar ela tem vários ingredientes hidratantes acho que por isso que ela não tem essa tendência de marcar as linhas, né? tirando aqui da região das olheiras então foi só sucesso com relação a isso pra mim, gente é uma das melhores bases nessa faixa de preço pra quem tem pele mista oleosa e tá procurando uma base que controle a oleosidade que tenha componentes hidratantes que também tenha FPS que ela tenha FPS 15 e que é aquela base que vai segurar que vai resistir vai durar o dia inteiro você não vai se preocupar com ela além de não ter essa tendência de marcar as linhas só sucesso, gente acho que eu não sei dizer com certeza pra vocês qual que é a diferença entre as duas fórmulas eu não tenho mais a antiga e eu não me lembro pra dizer pra vocês da resenha da antiga pra falar qual ponto é diferente mas continuo gostando dessa base e continuo indicando e já entrou pro meu top 5 de bases favoritas uma das melhores bases que eu já usei pro dia a dia aqui em Palmas na minha pele precisa falar mais alguma coisa? acho que não, né, gente? e essa foi a minha experiência com a nova base Ultramatte da Eudora se você já testou conta aqui embaixo qual foi a sua experiência eu espero que vocês tenham gostado da resenha deixa o like compartilha com as amigas que precisam conhecer essa base se inscreva no canal se você é novo por aqui muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau tchau tchau